Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora do ramo, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, combinado no Saikaro, Jequichô, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado! Balanço Geral, com Nicomedes Felício Acertou, maçuleu aqui, você e parceria que deu certo! Ó, notícia atualizada! Informação, entretenimento na pegada do VG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu digo, vem, vem, vem ó! Com vocês, Nicomedes Felício Isso, Edinho, eu fico feliz quando ouço a sua voz, por isso eu digo, não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, dia universal da lembrança, chamado TBT, 27 de junho de 2024. E esse mês de junho que lá vai embora, hein, meninos? Vai com Deus, né? Vai com Deus, né? É, o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do... Dô, onde é isso aí? Onde é isso aí? Quero ver você acertar! Que Santa Helena! Quero ver você acertar! Hã? Que Santa Rita, rapaz! Esse é o melhor bairro que existe no mundo! O melhor bairro que existe no mundo! Esse é o berço do talento! É onde nasceu ele, onde o papai do céu apontou e falou assim, dali daquele miolo, eu vou tirar um pretinho e vou colocar ele lá no sistema leste de comunicação e ele vai falar para o leste e para o nordeste do mundo com um brilho indizível! Que bebiano nasceu lá, rapaz! Eu fiz essa poesia toda para falar que é o morro do Carapina! Olha lá! Olha lá a minha mãe, Lamonier! Olha lá a minha mãe! Bença, mãe! A mãe lá passando na rua com o celular na mão para me assistir! É! Que esse carro do meu irmão, Lamonier, se errando almoço lá, né? Ali eu tenho amigos, viu? Amigos! Ali é meu berço! Obrigado, equipe! Vocês gostam de mexer com o meu emocional? Eu preparado para trazer notícia e vocês mostram o bairro onde eu nasci? Não há coração que aguenta isso, não! Tá vendo de frente ali? Ali é Arthur Bernardo, sabe de frente ali, tá vendo, né? Na pedreira? Foi o primeiro lugar que meu pai morou! Hehehe! Depois ele mudou para o Cantinho do Céu! Sabe o que chama Cantinho do Céu, Lamonier? Ah, as pessoas iam direto para o céu quando morriam lá! Hehehe! Aí! Valeu, Carapina! Santa Helena! Esperança! Tem toda adjacência ali, Morado Vale! Quantos Morado Vale tem lá, Lamonier? Um, dois, três! Só três, rapaz! Toda a região, mergulhão para lá! Obrigado! Eu sou fruto desse lugar aí! Emocionei agora, hein? Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da emissora aqui na Vila Rica! Olha, Lamonier! Mas a imagem de luz com o Fusco parece... Parece que as imagens de outono, de deserto, não é não? Nós estamos no inverno, não é não? Hã? Ah, a imagem bonita! Ficou diferentona, hein? Aí, ó! Mostrando a 116, o bairro São Paulo! Olha o centro ao fundo lá! E pela fé! E pela fé! Eu vejo também ao fundo... Olha lá o Conjunto Si! Tá vendo? Lá no fundo, lá, o Conjunto Si, ó! Aquele lá embaixo, tá vendo aquela montanha lá? Um filhote da Bituruna! Ah, Bituruna cresceu rápido, né? 1.123 metros de altitude! E a temperatura, hein? Gente, pode chegar a 34 graus! Meu Deus! Umidade relativa do arvaria entre 35 e 89 por cento! Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó! Viva o Leste e o Nordeste de Minas!